A CIDADE NO BRASIL É isso que eu não me ensalto Vagar, vagar, vagar Depois foi ali na sala que te espiamos Virai uns bebê e te dá contra o lado Não espera aquela oportunidade Já lhe pône as músicas Damos uma bienta nova Já lhe pône as músicas Cê é bom amiga, papé, carabou, vividas Mô lhe pônei, lá onde to chê Ninguém tá ouia, o que não tá fazer Mô lhe pônei, lá onde to chê Lá não tá colar, lá não tá dançar Mô lhe pônei, lá onde to chê Ninguém tá ouia, o que não tá fazer Mô lhe pônei, lá onde to chê Lá não tá colar, lá não tá dançar Pertar, apertar, apertar Vergonha nem vestir, tá bolardar Não tá na mar, não tem nada Caras young girls sem parar Senti, senti, senti Que é a tração entre bons amigos Dança tá rachinha preferir Na esse ritmo já não ficar perdida Mô lhe pônei, lá onde to chê Mô lhe pônei, lá onde to chê Ninguém tá ouia, o que não tá fazer Mô lhe pônei, lá onde to chê Lá não tá colar, lá não tal dançar Mô lhe pônei, lá onde to chê Ninguém tá ouia, o que não tá fazer Mô lhe pônei, lá onde to chê Lá não tá colar, lá não tá dançar Música Menega papa me, la hon nítashe Ninatewaya, oki no tafase Menega papa me, la hon nítashe Lanota kolan, lanota danse Menega papa me, la hon nítashe Ninatewaya, oki no tafase Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau